Olha, pegou o alimento de signos agora Caraca, ó, já voltou Lettel, 3 lettel, caraca, véi 4 lettel Caraca, eu achava que o máximo era 3 Mas dá pra pegar 4 4 lettel ali, galera Bom, porém, começando aqui mais um vídeo de Arque Ômega E hoje, galera, vamos fazer Fazer não, já fiz Eu quero mostrar pra vocês esse híbrido novo, cara Muito, mas muito top Tem alguém fazendo bagunça aí fora, hein É eu E galera, como vocês viram Grande Vitor tá aí, fala aí, Vitor Grande Vitor, galera, o Vitor tem um canal Pra quem não sabe, passa lá no canal dele, hein Chamado Vitor Joga, só pra esses Arque Vitor Joga Arque aí que aparece, beleza E galera, o que híbrido eu fiz Vocês já estão vendo o nome dele aqui, ó Electrodon, um iguanodon Com, é, por aqui Cara, olha só a aparência dele Galera, eu só fiz ele E mutei, beleza Tá aí, cara, ele Quando nasce, ele nasce totalmente bugado Então, não tem como ver direito Olha só a aparência dele, cara Já viu, Vitor? Olha a aparência desse bicho, velho Um bizarrão, velho O rabo dele tá bugado até agora, galera Então, talvez seja assim mesmo Mas olha só, velho O osso dele Será que você já tentou botar ele no Pokeballo? É, não Eu já, já tentei Aham, já tentei Ele não arruma Cara, dois rabos O bicho, um dedo, dois É, né, velho Olha lá, ele não arruma É, acho que é dele mesmo É, pior que é dele mesmo Galera, é Vamos evoluir esse bicho Vamos deixar ele muito top Então, galera Eu já quero pedir aquele like Inscreva-se e compartilhe com o meu outro vídeo Que vai ajudar muito a minha crescer E também, se vocês estiverem percebendo Algo de diferente aqui Olha só, galera Eu, eu até comentei, né Chegou a minha placa de vídeo E, cara, muito top Já tá instalado aqui Bem bonitinho E, cara, tá absurdo Eu deixei tudo no 4K No mais alto possível E tudo isso graças a vocês, galera Então, muito obrigado E, velho Tá sendo muito top, cara Olha só, velho Quantos FPS, quantos FPS? Eu travei a 60 Pra gravar Pra gravar 60, né Mas a média Tá batendo ali 100, 110 FPS A média Então, tá muito massa Beleza? Tem que travar mesmo Porque no vídeo aí do YouTube Só o máximo é 60 É, o máximo é 60 No vídeo do YouTube Aham No vídeo do YouTube é 60 o máximo E, galera Vamos evoluir esse bicho aqui Primeiramente Na verdade ele já tá top Só vamos Deixar ele Mais top ainda Aqui, ó Vamos pegar isso aqui Isso, isso aqui Galera, ele é um potion Ele é um potion Diferenciado demais Olha só as razas dele Ele tá com 777 mil de vida Vamos deixar agora Ele Voidlike Tem imprint nele? Ele tem imprint já Ah, tá Vamos deixar ciente É, Endless Agora já tá Endless E agora, galera Quando colocar Perfect Darkness Ele vai aumentar muito mais Ó, ele tá com 15 milhões 15 milhões Agora Perfect Darkness Vai ficar absurdo É, esse sétimo variante aí Tipo Foi pra mim Não vê, tem três Oi? Eles não ficam tão absurdos Não, o sétimo variante Assim, não fica tão absurdo Tipo um Os bosses Não, né Assim, de vida Não, não É porque eles Nunca bastante, né Aham Olha só De 15 milhões, galera Foi pra 93 milhões Então, né Pegou com uma vida Bem melhor Dano com 29 milhões Porcentagem de dano Ok, galera Agora vamos colocar aqui Eu não sei se eu já fiz os Breaker Acho que não preparei ainda Vamos colocar os Breaker aqui É Paragon Paragon Galera, esse híbrido Ele é um híbrido Bem diferenciado Bem top Eu acho que ele não tem Salonik Não sei ainda Consegue ver pra mim, Victor? Você tem Salonik? O nome dele Qual que é o nome dele? Electrodon Electrodon Deixa eu ver aqui se tem Aí Galera, enquanto o Victor vai vendo o Salonik Vai vendo se ele tem Salonik ou não, né Pra deixar ele mais top ainda Vamos evoluindo aqui E vamos deixar ele incrível, galera Incrível mesmo Olha lá Ele já tá com 1 bilhão de vida E só bora, cara Eu acho que ele vai bater Oi? É, parece que não tem não Não tem? Tá Não Tudo bem Tudo bem É, galera Então se ele não tivesse Salonik Não faz mal Vamos ver se ele compensa Na força dele padrão já É, como eu falei É um bicho bem diferente Bem desconhecido mesmo aqui Eu nunca vi Ninguém comentar sobre ele Ninguém usar ele Sabe? Então é bem desconhecido ele É um híbrido totalmente Inovador Basicamente Vamos ver, galera Ó, ele tá com 5 bilhões de vida Eu acho que ele vai bater Uns 9 bilhões de vida Mais ou menos Vai ficar com uma vida minúscula Porém o dano Talvez ele compense no dano Vamos ver, né Como eu falei É um bicho desconhecido Infelizmente ele não tem Salonik Então talvez ele não seja muito forte Mas vai ser da hora, cara Testar um bicho diferente Beleza? Vamos ver se na água Ele é rápido também Como ele é um Iguanodonte Na terra Talvez ele corra bem também Vai ser interessante, sabe? Olha lá, galera 9 bilhões de vida 9 bilhões e 300 9 bilhões e 400 milhões de vida Tá bom Tá bom, não tá ruim Vamos lá Olha, tá bem rapidinho até Tá Fuparagon já? Tá no máximo Tá Fuparagon Ó, botão de direita Esquerda Ele faz que nem um espino, né? Beleza? Vamos lá, galera Vamos testar o bicho aqui Desde o zero Vamos lá, vamos lá Lembrando, galera Eu tô gravando em 4K esse vídeo E tô jogando em 4K Então Se você tiver uma TV em 4K Só colocar em 4K E vai tá top Vamos lá 6 bilhões e 500 milhões É Caraca Caraca, olha só, galera A porrada dele sai choque Nossa, que massa, velho Caraca A porrada dele sai choque, galera Também sai de madeira Caraca, galera Olha lá Que legal, velho Que boideira Cara, será que esse daí Dator, pô? Ô, talvez, hein? Não dá nem pra saber, né? É que ele mata É, ele mata o hit-kill Caraca, galera Nossa, que loucura, velho Olha lá Calma aí, galera Será que esse aqui dá dano? Ué, é um Ferox aqui, velho No X ele não faz nada? No X ele faz as habilidades darkies Olha só Destruidor demais Galera Ele faz raio, cara Ele faz raio Curti essa habilidade Calma aí Só esperar Aí Que absurdo, velho Olha só, galera Raio Ai, sai daqui Cara, tava mostrando raio Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Muito legal, galera Velho Calma aí Sai Ó, assim Ó, ele corre muito bem, galera Ele é muito rápido É por ser um Guanodon Um Guanodon Todos os Guanodon Buguei Todos os Guanodontes São rápidos Vamos ir ali no Em um mar um pouquinho mais profundo E vamos testar Ele melhor Tem que nadar rápido também, né? É, pela lógica Ele tem que nadar bem rápido Já que ele é um Porakê Um chapote Vamos ver, galera Vamos enxergar aqui Olha, galera Eu ativei o brilho, né? Eu ia até comentar com vocês Se vocês querem que eu desative Porque, olha isso Esse é o brilho e fecha de luz Se não me engano Que faz isso Cara, esse brilho aí Ele deixa o jogo bem bonito Mas também tem umas horas Que não dá pra enxergar em nada É, então Ó, galera Eu desativei o brilho aqui É uma melhoradinha Ó Cara, ele é bugadão na água Porque ele não Eu não consigo Eu não consigo nadar, sabe? Eu mequeando Aham Ó isso Eu não consigo subir agora Aí eu subi isso Ó, galera, que bugado Que doideira esse bicho, né? Cara, ele é muito bugado, galera Na água Sai Aí já era É, galera Ele é da hora Ele é da horinha Uhul Cara, e aí O que é essa mega quelão Com um vulcão Nas costas aqui? É, tá perdido aí, cara Nossa, velho Ó lá, galera Vamos mostrar lá Véi Vamos mostrar onde O bicho nasceu, galera Vamos mostrar Os seus ancestrais Pra quem não sabe Eu tenho uma incubadora Nossa, também Eu tenho uma incubadora Quote aqui A mega quelão Foi pra lá, cara É muito top, cara É uma multi-silvulana Aqui também É? Ah, ali Nossa senhora Não, esses vídeos, galera São tudo louco Ai, aqui, galera Os ancestrais Eu tava fazendo outro híbrido até Você fala no próximo episódio, galera Eu mostro esse híbrido aí Foi um fracasso Mas dá pra Dá pra usar Dá pra usar ainda Vamos subir aqui, galera Sobe e pula Aí Ó, consegui subir Muito bom Vamos chegar ali, galera Eu vou Na verdade, nem precisa chegar aqui Vamos chegar lá direto No lugar de bosses Eu acho que dá pra fazer Alguns bosses, hein Eu acho que dá pra fazer Alguns bosses Testar Vamos ver se ele dá um torpor Talvez dê pra testar em boss Não sei Acho que boss não recebe torpor Mas vamos lá, vamos lá Vai ser interessante, galera É, boss Eu acho que não recebe torpor mesmo, não Cara, ele é muito bizarro De normal Aham Velho, ele tem A mão dele É duas cabeças De pôr aqui Velho Cara, como assim, velho É muito bizarro Cara, olha lá, galera Velho, o bicho é muito louco, galera É muito louco Ah, vamos correr assim Nossa, não sei por que Eu tô do outro jeito, não Assim é muito mais rápido Será que ele é bem rapidinho mesmo É? Ele é bem top, cara Vamos chegar lá, galera Toma Não, esse bicho é bizarro, velho Esse bicho é muito forte Caraca, velho Se pega o Leto aqui dele, cara Ele dá tipo 200 bilhões É, então, velho Ele é muito forte Aqui, galera Vamos puxar aqui o Omega Essence Essence não Não, não é Essence É Soul mesmo Caraca, até buguei Rede Soul? É, vamos puxar umas Rede Soul aqui, galera Mil Mil Rede Soul aqui, ó Mas dá pra spawnar Alguns bichos bem da hora Vamos lá Só não vim aquele bicho lá Que controla o seu bicho É, então É verdade mesmo Olha aqui Duas cabeças de paraquê Então, cara Bizarro demais Aí, galera Ah, lembrando Não sei se eu já falei Mas, galera O Victor tem canal Passa no canal dele lá Vai ser muito rápido Ó o Psychos Mais em controlamento, cara É Aí, ó Deu 20 bilhões, galera Por causa que ativou o Leto Os dois são da mesma classe Ah, eu acho que foi você Ou foi eu que ative o Leto Eu acho que fui eu, cara Eu dei 20 bilhões Aham É, não sei ainda Mas vamos lá Próximo boss Vamos lá, galera Vamos sumonando aí É, eu quero Pegar algumas God Soul Pra Uma God Soul em control label, galera Eu quero pegar um God Soul em control label Pra spawnar um boss Endless É, friends aqui Quero spawnar um boss Endless God Esse é da hora demais Nossa, achei que Achei que você ia dar Hit e Kill no boss Eu também, cara É, ele é bem fraco, galera Sinceramente Ele é bem fraco Eu achei que ele seria mais forte Achei mesmo Eu vou Pera, cadê Nossa, deu um bugado, galera Ele é bem fraco Sinceramente Mas eu tô curtindo muito Assim, o jeito dele A aparência é da hora Pelo menos isso é legal Eu não consigo montar Dei mão lagada, hein É, sai meio feio isso, né É, meio feio Caramba, que sacanagem Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Próximo Vamos ver aqui Dois modem Ah, aí Um control label Pro de modem Legal Bem mais forte Aham Aê, galera Olha, deu 60 Caraca, deu dois dados Seguida, galera Mandou muito dano ali Beleza, galera Agora Vamos pegar aí Colocar E vamos Pegar essa Song control label E vamos Exponar um bicho Bem mais forte agora Agora sim Vai ser um teste Pra valer Se esse bicho Vai Assim Ele, na minha opinião Já não compensa Tem muito bicho melhor Pra você fazer, né Se for Se for fazer Um híbrido Mas Vamos ver, né Se não é tão ruim assim O cara que é um parasauro Ah, não É um Hex Ah, é um Giga Hex, Giga, Parasauro Olha só, né Que vida é essa, velho Centos bilhões Seiscentos bilhões É, Endless, né Você pegou Endless É, Endless e control label É, galera Vamos lá Eu quero Olha, ó Lethal, Lethal, Lethal Mais Lethal, cara Mais Lethal Uh Boa 37 bilhões 118 324 bilhões de dano É, mas é por causa do Lethal E do Do Cursed De tudo, né É, ele pegou Cursed Pegou Lethal Foi só aumentando, galera Interessante Interessante Você tem um Boy Sparrow Um Boy Sparrow Eu tenho um trilhão de vida Um trilhão Opa, interessante Calma aí Eu tenho lá na base Eu tenho certeza que eu tenho lá na base Vamos pegar a galera lá na base Ele tem mais vida Então é melhor pra testar, né É melhor É melhor Vamos pegar ele rapidão, galera É, por exemplo Se for igual isso aqui É, a gente consegue aumentar Até mais o dano, cara Calma aí, calma aí Interessante Deu um É, velho Ó, galera Não é tão ruim assim, não Como ele dá pouco dano de início No final das contas Ele dá muito dano É só pegar o Lethal ali Que você viu que pegou rapidinho, né O Lethal É, né Pegou dois assim Muito rápido É Acho que o máximo que consegue pegar de Lethal Assim de uma vez é três Aqui, galera Cadê o Paragon Eita, velho Se pá, eu não vou ter Acho que eu usei tudo Não Cara, eu só vou ter de Jackpot Mas de Jackpot É complicado com esse bicho aí, né Calma aí, galera Não vai ter, né Eu se pá Vamos ver aqui Eu tava olhando o negócio errado Paragon Eu tenho o Ancente Dá pra transformar o Ultimate, né Em... Em... Em dois, tá? Dá Tá Vamos lá, galera Peguei três aqui Pra gente testar Vamos pegar até um pouco mais Eu sabia que tinha Tinha perdido em algum lugar, galera Essas coisas Peguei mais, peguei mais quatro Um bicho aqui batendo aqui, ó Que isso, cara? Aí, galera Vamos chegar aqui no canto Opa Lugar errado Ó, voltou na minha base Aqui, última utilização, galera Vamos lá Vamos testar aqui E vamos ver se eu consigo até Dar mais que trezentos Ah, véi Eu vou ter que... Galera, vamos ver se eu consigo Dar mais trezentos bilhões Eu tenho quase certeza que sim Se pá Se pá eu dou aí, pelo menos Mas... Sei lá, seiscentos bilhões? Talvez seiscentos bilhões, galera Cara, seria top se pegasse letal Disruptor e... Cacete, tem chance de pegar isso daí Nossa Opa E quando pega esse... Esse combo aí, cara Derrete até o jackpot Aham Ih, véi Eu acho que eu... É Vamos ter que fazer isso aqui, galera Esse aqui não tem tanta vida Que vai ser o... Ah, não Esse aqui é... Ah, eu peguei errado Peguei errado Caraca, eu peguei Assou o god já direto Ah, mas... Mas é o god Você não tem... Não vai ter endless É... Assou? Ah, não God não tem como spawnar É, god não tem É... Colocar um tito direto Sem querer Vixi Vamos ver um Vou trocar aqui Ó Boss eu tenho também Tem? Boa Uhum Vamos lá, galera Peguei cinco aí Cara, que doideira Ele não fica com toda A pele dele Como se fosse de... De darkness, não? É, né? Bizarro, véi A cabeça dele fica normal As mãos também E o... E o rabinho dele também O bicho é bugar pra caramba Aí, ó Tô sumonando Aí, galera 110 bilhões Vamos lá Poxa, ele veio pra você Ele veio pra você, cara Aí, beleza Ó, bicho Para Aí, ó Beleza Vamos lá, galera Vou ficar só batendo normal Porque uma hora ou outra Ele vai pegar os debuffs Aí Vamos lá Pega os debuffs, cara Pô, o barão pega Aí, ó Pegou Ah, não Esse é Pegou Pode Isso, eu nem sei Que debuff é isso Então, eu também não sei Ó, galera Ó, pegou o elemento signos agora Caraca, ó Já aumentou Lettel 3 lettel Caraca, véi 4 lettel Caraca, eu achava que o máximo era 3 Mas dá pra pegar 4 lettel Isso que é legal testar Esses bichos um pouco mais fracos, né Podemos dizer Que, véi Você passa do limite Vamos lá Caraca, véi Agora vamos criar o De um trilhão de vida, galera Esse daqui, galera É pra Impressionar, sabe Vamos ver se a gente pega ali Sei lá 6 lettel Element sickness Tudo Cursed Vamos ver, cara É, disruptor Cursed Lettel Vamos ver, galera O estrago que a gente faz Vamos lá Electrocutado já Vamos lá Tô batendo, né Tô batendo Beleza Vamos lá, galera Tem que bater bastante Pra pegar Como eu tenho muita vida, galera Ó, element sickness Beleza Sprinted Isso já é o suficiente Pra aumentar o dano, galera Mas vamos lá O que eu quero O X Eu acho que Vai aplicar também Eu acho Ó, o X Ele joga o As habilidades E eu quero Só no lettel Vamos ver, galera Porque, cara Eu tenho que dar aquele Lettel em sequência, galera Assim, eu já tô dando Bastante debuff Querendo não Só que o certo era Ô, lettel Cadê o lettel? Aí se eu ficar aqui perto Ele vai pegar o meu debuff também Ahn Vai lá Aí, ó, lettel Boa Boa Tem um lettel já, galera Ó, dois Nossa Caraca, velho 780 e poucos bilhões de danos Foi você o bicho que deu Caraca, velho Deu um combo ali, galera Do meu bicho com o dele E... Derretei Derreteu O bicho sumiu Caraca, velho Eu só Tipo assim Eu não fiz nada Ele atacou sozinho Meu bicho Aham Caraca, que coideira, velho Caraca Muito top Muito top Mas, galera Vou finalizando o episódio por aqui Deixa o like Escreva-se Compartilhe com o meu outro vídeo Que vai ajudar muito quando eu crescer O bicho realmente é destruidor, né Não tem nem palavras É... Mas não é forte Lembrando Ele não é forte Qualquer bicho faz isso Lembrando Só que a gente mata ele muito rápido Pra ativar, né Essas habilidades Beleza? Mas, galera Então deixa o like Escreva-se Tchau, falou Até mais Tchau